E aí E aí Bora pra escola olha tem escola essa aqui prefeitura tem duas em Tem duas prefeituras vamos lá cheguei chegando qual foi rapaziada É máquina de cavar né Ah esse couro é bom cara peraí Esse aí couro, couro puro Eu tenho que Eita O Tesouro em Eu tenho outro mapa tesouro lá em casa que eu peguei com o cara que eu matei Cowboy Tem um cara dormindo ali ó Dormindo na aula é Tô aprendendo a dormir na aula maluco Uma garrafinha extra Dinheiro, duct tape, duct tape é bom cara, duct tape é bom Eita Eita Ela dormiu mesmo cara Meu amigo Que susto foi esse velho Tá descastigo ali Tá descastigo ali? Hehehehehe Eita Eita Tá todo mundo de castigo aqui cara Tem um monte de pontos pra gastar Tem um monte de pontos pra gastar Não Não tô pelado ó Só com um shortzinho cara Quero não Quero não Quero não Vem diretor Vem diretor Vem diretor Diretor bruto hein cara Diretor Diretor Perdeu a cabeça Sanduíche podre cara Eu não sei nem se eu posso comer aquela merda aí cara Imagina você vai mexendo o cara aqui e aparece um saindo do banheiro Deixa eu te dar um tapa aí Ai 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 Alright Alright Essa visita pra escola tá mais ou menos hein Tô com fome 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 Eu acho que quando você come do lado da fogueira é que aumenta a sua vida Dormindo na ala de novo Uuuu Uuuu Acorda Orra A erração é sim cara Aí sim Ração Como? Cola não quero polinha Quero roupa Cara tá ruim hein Vou falar real pra vocês A escola tá ruim O que que é isso aqui? Tem que matar umas enfermeiras zumbis? Tá bom Eu sei lá Eu sei lá quando que é Como que é pra terminar essa missão Mas vamos queimando cara Matar enfermeira é comigo Na verdade mata tudo que se mexe aí comigo Cadê a zumbi enfermeira? Vamos ver Vamos ver na sala do diretor Eita Era banheiro cara Eita cara Derrapando mas não Deita Deita Eita Podre Seu mendigo Vou botar umas enfermeiras né Cadê as enfermeiras? Cadê as enfermeiras? Cadê as enfermeiras? Tô ouvindo Tô ouvindo Os barulhos estranhos Aqui só tem roupa isso Aqui só tem roupa isso E o óculos do Mad Max Agora que entramos aqui E os caras abrem né Beleza Voltamos ao centro da cidade Será que dá pra pegar água aqui? Fazer uma tentativa não custa nada né Pegou Não é? Não custa nada né Não posso tomar água? Não tô com sede cara Que que é isso aqui? Yuka Seed Glass Rain Isso aqui é outra sala? Ou a mesma que a gente entrou? A mesma Beleza Sofazinho Olha o seu guarda Seu guarda Tô destruindo o sofá aqui vem Tô procurando enfermeiras Já viu? Esse cara se blindou aqui mesmo Hummm Seu guarda Lá Lá Ó Ó O tal do imortal, galera O tal do imortal O seu guarda brabo, hein Tenho certeza que vai dar pro corredor que eu consigo sair normal Sabia Sabia Ó, você dá Da quinta série é aqueles caras aí Do hip hop Eita, cara Que jogo merda, hein, cara Serião Ó, vem Pela porta não tem como errar, vem Vem Toma aí, cara Tá indo pra onde, cara Motorzinho, motorzinho Vou contar pra vocês, hein Já estudei esse negócio aí Abre Alô Vou quebrar por aqui Agora tá abrindo Cadê? Vou te ajudar, vai Tá parecendo muito nervoso, cara Tá parecendo muito nervoso, cara Tem que se acalmar, hein Tem que se acalmar, hein This is fucking ridiculous Tão de sacanagem aqui, galera Eles estão de sacanagem Não tem nada nessa escola, velho Chapéu do Kiko, cara Chapéu do Kiko, cara Acho que não tá valendo a pena Ficar aqui, não Aqui, aqui Quer ajuda? Não tá valendo a pena, não Tem que tomar cuidado Com esses vagabundos aí Na real Pra falar pra vocês Falar a real pra vocês, galera Eu acho que o pior lugar Pra ir é a escola, cara Bom, vamos subir pra ver O que que tem lá de cima Porque aqui embaixo Tá, ó Tá triste Ah, já chega Deixa pra lá Deixa pra lá Toma só uma, cara Toma só uma Eu não vou quebrar mais nada Ah Toma só uma Vocês viram como ela cai, velho? Parece ser uma atriz. Atriz ruim, cara. Caí. Neymar. Eu vou sair daqui, cara. Eu já tô enjoado da escola. Já chega pra mim. Não vale a pena, não. Eita! Que susto, velho. Levanta aí, Neymar. Agora sim, agora deu. Agora foi bom. Aquela hora que ele capotou de um jeito bizarro aí, cara. Meu amigo, aquilo é sem cabeça. Cara, essa cheerleader aí, cara. Torcedora do caramba. Ela é mais forte que um jogador de futebol, cara. americano. Blah! Olha lá, fala aí que ela é mais forte, cara. Deita! Deita! Deita, desgraça! Deita, desgraça! Nossa, tem seis mil de vida, cara. Deita, desgraça! É, eu tô fora daqui. Eu tô fora, galera. E aí, cara? Continua dormindo. Eu tô fora daqui. Escola é uma derrota, cara. Uma outra comprimida aqui. Meu! O comprimido tira muuuta água, cara. O comprimido tira muuuta água, cara. Desde quando, rapaz? Vambora. Aquela é escola? O que é aquilo lá? Prefeitura? Aí! Tomara que não seja a escola, essa porcaria aqui. Polícia, polícia! Ah, polícia sim, cara. Aí, delegacia sim. A gente tá conversando. Agora... 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 A gente tá falando... Linguagem... Ai! Cara... Fica parado aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tom! Corta a cabeça dele! Ó, carro de policial não deve ter muita coisa, não. Pálvora. Que ela tava aqui me fazendo. Eita, cara! A iron e madeira pegou lá depois. Coisa pra fazer rifle, cara. Tá louco? Acho que a gente vai sair no lucro. Esse aqui tem... Tem luz aí nesse bagulho aqui, cara? Pera aí. Tem. Tem. Agora sim O problema é que a gente vai encontrar policiais Aqui dentro Pintar A gente tá precisando aprender a fazer Marreta, cara Pintar, ok, velho Poxa, eu queria balas, hein Queria umas balas, hein Mas que não tem ninguém na delegacia, cara Eita Uma policial aqui Por isso eu tenho comida Ficou nervoso, né Eita Que susto, velho Tentou desviar da minha flecha Piora Deus É Delegacia vazia de pobre, cara Vambora O que que tem aqui? É o mesmo lugar ou não é? Acho que não é o mesmo lugar não, hein, galera Eu queria muito ter aquela Como é o mesmo lugar? Como é que chama? Mochila de 90, cara Aí eu não teria que voltar pra casa De jeito nenhum E aí, tem algum prisioneiro aqui? É E aí, vai, vai Quebra, vai Já não é bolada, não? É, abre Vou deixar você abrir E vou dar uma volta por aqui, tá Rapaz Tô ouvindo pouco, cara Vocês tão ouvindo? Tô ouvindo pouco, cara